Eu sou um homem dedicado à família, aos amigos, gosto um pouco de cultura, de esporte, então sou um cara bem equilibrado e feliz porque faço as coisas que gosto. Eu acho que os valores familiares são muito importantes, entende? E você define a sua vida e pauta a sua carreira exatamente pelos valores, por acreditar em coisas que são possíveis. E acreditar num sonho, ter objetivos bem definidos e ter metas, trabalhar muito. Eu até brinco muito com meus netinhos, eles são pequenininhos, mas não sei, porque é impressionante como as crianças, eles têm oito anos, mas adoram carro, conhecem tudo. O Porsche, a Bacerati, não sei o que lá e tal, o Ferrari. E eu falei, quando a mãe, eu chego lá, eles estão querendo não estudar, a mãe brigando, tem que estudar. Aí eu falei, ô cara, se você quiser ter aquela Ferrari, você vai ter que estudar muito e trabalhar muito. Não esquece dessa lição que o teu avô está te dando. Tem que estudar muito e trabalhar muito para conseguir os seus objetivos. E comigo foi sempre assim, eu tive metas bem definidas, eu com 15 anos sabia que eu queria ser um preparador físico, fui para a escola de educação física, que era o caminho, e segui. E evidentemente que o mundo, às vezes, conspira a favor. Mas você tem que estar preparado, porque é a mensagem que a gente passa. Você tem que estar preparado para quando as oportunidades aparecerem. Tem muita gente que está preparado, a oportunidade não aparece. Tem muita gente que não está preparado e a oportunidade aparece. Tem muita gente que está preparado, a oportunidade aparece e não quer pagar o preço. E aí não consegue nada. Então eu acho que é uma conjunção desses fatores todos. Eu estava preparado, eu queria e paguei o preço. Quando a oportunidade surgiu, eu abracei e isso aí alavancou uma série de coisas. Quando o governo brasileiro me convidou para ser o técnico da seleção de Gana, eu tinha me preparado, eu fiz curso de inglês, fui um bom aluno na escola de educação física, tinha feito os cursos. E paguei o preço, fui para Gana ganhando 120 dólares no ano. Mas o importante não era o dinheiro, era a oportunidade de trabalhar no exterior, esse técnico de uma seleção, que era uma seleção super conhecida na África, já naquela ocasião e é até hoje, uma das mais conhecidas. E lá então eu peguei essa fortuna que eu ganhei, 3 mil dólares durante um ano, e investi no meu conhecimento, na minha formação profissional. Então, fui estudar na Alemanha e na Inglaterra. E de lá aconteceram coisas muito interessantes, que eu reencontrei o meu antigo professor da escola de educação física, num jogo Brasil-Alemanha, eu estava com os alemães, e ele me viu lá e perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou estudando. Então, quando você voltar, vamos conversar. Que era o professor de Mildo Chirol, saudoso e querido amigo, que Deus o tenha, e ele me levou para a seleção em 70. E eu me tornei campeão do mundo, como preparador físico, pela primeira vez em 70, com 26, 27 anos. Então, as coisas não acontecem por acaso. Eu estava preparado, a oportunidade apareceu, e eu decidi pagar o preço. Em 58, eu tinha 14 para 15 anos, e eu não ouvi o Brasil ser campeão do mundo em 58, o rádio, e após aquela final, eu fiquei encantado de ver as pessoas na rua, aquela alegria. Foi a primeira vez que o Brasil tinha ganhado um título. Eu era garoto, 14 anos, a gente não tinha televisão, o mundo era diferente, as informações não chegavam no volume que chegou hoje. Mas, 15 dias depois, a gente foi lá para o cinema, Canal 100, Luiz Seveliano Ribeiro, para ver as imagens da Copa e tal, aquelas fotos da revista Cruzeiro, o Fato Cifotes da ocasião, e eu vi o Paulo Amaral dando preparo físico para o Pelé e para o Garricha. Eu falei, eu quero ser aquilo ali. Quando eu terminei naquela ocasião o segundo grau, que naquela ocasião era científico, eu já fui direto para a escola de educação física. Foi um baque na minha família, porque naquele momento, nos anos 60, todo mundo queria ser médico, engenheiro, economista, advogado, professor de educação física, a gente não tinha nenhum prestígio naquele momento. Hoje, os professores são muito bem tratados e aceitos na sociedade, até porque eles prestam um serviço importante. Quando se trata de saúde, de viver bem, a educação física hoje tem um papel muito importante. Mas eu queria e fui, e segui o caminho direitinho. os três anos da escola de educação física, não faltei nenhum dia, fiz o curso de especialização em treinador de futebol, paralelamente estudei inglês para poder me aperfeiçoar, e surgiu a oportunidade quando o Itamaraty me convidou para fazer a entrevista e ser técnico da seleção de gama. Eu sempre dou um conselho, façam bem feito. Por ter sido um bom aluno, dedicado, quando a cartinha do Itamaraty chegou na escola de educação física, os professores me indicaram. eu fui o indicado da escola de educação física para fazer a entrevista no Itamaraty. Nas empresas, você, por exemplo, as empresas contratam estagiários, 100, 200, 300, 400, e é claro, você tem que ter um diferencial, tem que ter dedicação. Eu sempre, quando faço palestras, para jovens e para profissionais que estão se iniciando na carreira, além de estar preparado, tem um diferencial. Cada um procure o seu. Você vai em um concurso de beleza, tem milhares de mulheres bonitas, meninas, uma vai ganhar. Por quê? Porque ela tem um diferencial. Um médico, um engenheiro, um cirurgião plástico, em qualquer atividade, um artista plástico, ele tem alguma coisa diferente. Procure o seu diferencial. Senão você vai ser mais um no meio da multidão. Os profissionais, as pessoas, gostam de ser bem dirigidas, de ser bem lideradas. Quando o líder tem competência, e tem a capacidade de interagir e tratar com, eu diria, não é com carinho, mas tratar com respeito dos profissionais, essa interação, ela funciona muito bem. Ninguém gosta de ser chicoteado, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém, nem o teu cachorrinho da tua casa, ninguém. Então, quando você induz respeito, tem respeito pelas pessoas e consegue se impor, impor a sua autoridade, mas com respeito, com segurança, eu acho que as coisas funcionam muito bem. e eu sempre fui assim na minha carreira. Eu sempre fui bem preparado, então, as coisas que a gente fazia, fazia com certeza, com segurança, e transmitia isso com respeito e com honestidade e com entusiasmo. O importante é isso aí, com entusiasmo. Você tem que trabalhar e muito. Eu vim em 83, fui técnico da seleção por uma temporada, depois retornei para o mundo árabe e o trabalho no Brasil, no Fluminense e depois no Bragantino, foi em que me levou à seleção brasileira. Principalmente, o trabalho no Bragantino, que nós chegamos à final do Brasileiro e eu fui indicado para ser o técnico em 91, para dirigir o time para 94. E, evidentemente, isso foi o ápice da minha carreira. porque você já começar há quatro anos, normalmente quem começa dificilmente chega, porque o desgaste é muito grande, a cobrança é desmesurada, é enorme, a pressão o tempo todo. Então, quando você chega na Copa, você já está desgastado. Mas, pelo contrário, a CBF deu todo o apoio, a gente sofreu muito, fomos muito criticados durante a eliminatória, durante a Copa, mas o Ricardo Teixeira acreditou no trabalho. Isso foi muito importante. manteve a comissão técnica e nós fomos campeões do mundo. Eu me lembro uma vez, conversando com o Ferguson, ele ficou seis anos sem ganhar, ou sete anos, um título no Manchester United. Ele veio do futebol escocês, não me lembro do time que ele dirigia, com muito sucesso, ele veio para o Manchester United. Ele ficou 27 anos no recorde absoluto. Eu perguntei como é que você conseguiu? Ele falou porque os dirigentes acompanhavam o meu trabalho confiavam em mim e viam que eu estava construindo um time para o futuro. Por isso, ele ficou lá seis anos sem ganhar o título e depois acabou ficando mais 21 anos. Eu acho que eu fui um grande embaixador do futebol brasileiro no exterior. Eu trabalhei durante 22 anos fora do Brasil, dirigi cinco seleções e tenho certeza por onde nós passamos nós deixamos um legado de seriedade, de competência, de honestidade que é muito bom para o profissional brasileiro, seja nos clubes, seja nas seleções. E eu sempre me esforcei, eu não fui um jogador de futebol profissional, nunca pensei em ser técnico, então eu não tive barreiras. Eu fui praticamente empurrado pelas qualidades, porque eu trabalhei na Alemanha, eu estudei na Alemanha, eu fiquei lá, fiz curso na Inglaterra. Então, quando eu voltei para o Brasil, a minha maneira de trabalhar era um pouquinho diferenciada. Eu tentei introduzir a bola no treinamento físico, coisa que não se fazia no Brasil, era subir escadas, saltar barreiras, correr e tal. A gente tentou botar a bola e as pessoas foram vendo nisso, esse cara tem jeito para ser técnico de futebol e tal. E depois de algum tempo, quando o Fluminense, por exemplo, mandou o treinador embora, eu assumi interinamente durante um período curto. Aconteceu duas ou três vezes e acabei indo para a Gana, voltando para ser técnico dos Emirados Árabes e da seleção brasileira. Porque eu me preparei para isso. Embora não tenha sido um jogador profissional de futebol, me preparei ao longo de 12 anos para amanhã, se viesse uma oportunidade, eu assumi. Quando eu assumi, assumi com segurança. E é claro que isso aí foi desenvolvido ao longo dos anos. cada vez mais você vai aprendendo, vai acumulando experiência, vai melhorando o seu desempenho, os seus conhecimentos e a cada Copa do Mundo que você participa, você volta com ideias novas. Fiz muitos fóruns de futebol aqui no Brasil, participei de muitos fóruns com a FIFA, com o EFA, esse intercâmbio com treinadores europeus. você vai expandindo as suas ideias. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto